Ora bem, ainda bem que tu falas das tuas memórias de pequenito, porque eu não sei se a história da música e do fascínio pela música, se é uma coisa que efetivamente já nasceu contigo. Que eras daqueles garotos que andava pela casa a cantar. Nada disso, quer dizer, temos alguns vídeos em que eu cantava, mas era mais brincadeira. Eu e o meu irmão... Gêmeo, não é? Sim, o meu irmão gêmeo e o André, fazíamos sempre alguns playbacks de músicas que os pais ouviam, seja o João Pedro Paz, o André Bocelli, temos algumas gravações dessas ainda guardadas. Que têm vergonha ou não? Não, não, nada disso, era uma brincadeira, o meu pai fazia de baterista com panelas, com tudo e mais alguma coisa, a mãe filma e nós fazíamos a parte do playback, era muito giro, só que nunca foi a sério. Eu acho que só percebi, assim, a partir dos meus 16, 17 anos, que eu senti-se uma força muito forte. Mas consegue explicar isso? Consegue explicar o que é que ali, de repente, fez com que não fosse tão interessante sair à noite, fosse mais interessante ficar em casa a tocar, por exemplo? Eu acho que foi pelas pessoas e as bandas que eu comecei a ouvir nessa minha adolescência. Eu acho que foram elas que me influenciaram a querer aprender um instrumento, porque se não fossem essas bandas, seja mais de rock ou pesadas, não interessa o estilo, mas se não fossem elas, se calhar não tinham também, se calhar não tinha atravessado adolescência com tanta, não sei, de uma maneira boa, não tinha saído da adolescência com boas recordações, que é uma fase assim em que tudo parece mau, não é? Que testamos tudo, é borbulhas na cara, é aquela namorada que nos deixa, está tudo mal, não é? Os pais não nos entendem. Não, a adolescência é tudo ao contrário. Não vale a pena, o mundo está contra nós. Só que faltava uma pessoa que aparecia, alguém, ou se calhar nós, mais velhos, e dizíamos tem calma, olha só como é que tu vais ficar. Está tudo bem, não é? Olha, isso era espetacular, como é que ninguém se lembra? Era incrível, não é? Era incrível. Calma, não é? E passa. E se calhar tinha sido melhor, não é? Mas foi a música que me salvou, entre aspas, de alguns momentos mais em baixo, e foi por isso também que eu tive um desejo muito forte de aprender um instrumento. Mas tu não começaste pela guitarra. Não, eu queria a bateria. Eu queria a bateria, mas não deu. Eu vivia num apartamento, mas meus pais disseram logo, não, 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 a guitarra. A guitarra é mais barata, é mais pequenina, vai. E vai. É mais fácil. Mas já agora, ou seja, quando tu, por exemplo, nesta fase da tua vida, em que já tens anos de experiência, de vez em quando vais para a bateria, ou seja, já te permitas fazer um postinho? Claro, vou, 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 claro. Já sei dar uns toques, não sou um baterista, mas como sempre tive aquele bichinho, então sempre observei os meus bateristas, observei os meus colegas, e quando eles iam embora, eu ficava com a chave da sala de ensaio e tocava. Eu tocava a noite inteira, seja guitarra, seja voz, seja tudo. Eu ficava, era tipo Ronaldo, chegava primeiro e era o último. Estava a pensar nisso, eu coloquei o meu pensamento e pensei, uau, isto era tipo Ronaldo mesmo. Era só de madrugada, eu só saía de lá mesmo tarde, sozinho. E já alguma vez sonhaste, o que eu vou dizer pode não fazer sentido, mas às vezes nos nossos sonhos, eu acho que é onde nos é permitido ir para fora de pé. Mas já te imaginaste um dia poderes tocar numa bateria e cantar em que seja um tema? Estares a cantar um tema e... É, só faltava isso, só faltava isso. Já toquei bateria no... Agora pensava que ias falar do Ronaldo. Não! Ah, isso que eu também gostava! Isso que adoro os toques com o Ronaldo! Ah, é, o que me dera! Ronaldo, se estiveres a ver, já sabes. Canta duas musicazinhas no final, vá, vamos! Eu chamo o meu irmão e a minha família toda, não faz mal. Não há gente para pedir autógrafos no final. Quem é que não quer conhecer o Ronaldo? Eu, por acaso, já o conheci. Ele está ali atrás. Não! Está a treinar, está a descansar. Só por isso, porque se não tinha vindo, não é? Tranquilamente, por acaso, é muito boa gente. Ele é mesmo muito boa gente. Mas olha, estava eu a dizer, se isto faz parte da tua vontade, de um dia, quem sabe, a bateria e... Olha, o que gostava muito era de sair um bocadinho das luzes da ribalta e ser só o músico, sabes? Já tive a oportunidade de ter uma banda e cantava e tocava guitarra, mas gostava de ter assim um projeto mais alternativo em que eu sou só baterista, ou sou só guitarrista, ou só baixista, ou só produtor. Eu gostava muito de sair dessa... Dessa exposição. Dessa exposição. Às vezes faz falta, faz-me bem descansar e tenho esse sonho, esse desejo e vou cumprir.